Histórias bizarras dos inscritos. Oi Léo, meu nome é André e esse ocorrido foi recentemente. Estava indo com os meus pais para um café colonial aqui da cidade. Chegando lá, fui ao parquinho brincar um pouco, já que eles tinham vários brinquedos legais disponíveis. Só que quando eu desci do escorregador, um menino com um boné azul marinho e roupas meio rasgadas apareceu. Começou a me perseguir, onde quer que eu fosse, o garoto ia atrás. Decidi então jogar Pokémon GO e comecei a andar pelo local, capturando uns pokémonzinho e tal. E ele não parava de me seguir, ficou me olhando direto sem nem ao menos piscar. Parecia um psicopata. Como eu tinha bebido muito suco de uva, precisei ir no banheiro dar uma mijada, né? Então despistei o maluco e fui lá no banheiro. Quando abro a porta, o menino está lá dentro me olhando. Daí eu pensei que ele era vidente ou algo parecido, porque ele sabia que eu ia no banheiro e antecipou meus movimentos. Perguntei se ele já tinha acabado de usar o banheiro, mas não me respondeu. Só ficou me encarando bem esquisito. Depois disso, eu falei com meu pai o que estava acontecendo, que estava sendo perseguido pelo tal garoto. Ele disse que eu era o único menino daquele lugar e que as únicas crianças que estavam ali eram duas meninas. Mas mesmo assim, meu pai perguntou para o responsável do local se havia alguma criança com as características que eu falei. E o homem disse que não. Entretanto, esse relato não era o primeiro. Outras pessoas que foram ali já haviam relatado isso, feito a mesma pergunta para ele. E que ninguém sabia quem era esse garoto estranho que aparecia ali e ficava perturbando. Olá, tudo bem? Me chamo Davi. Hoje vou contar uma história que aconteceu comigo. Teve um dia que eu estava conversando com o meu amigo Paulo. Até que ele me convidou para jogar um videogame na casa dele depois da aula, né? Eu topei uma jogatina e fomos para a casa dele, que ficava no mesmo bairro da escola. Chegando lá, ficamos horas e horas jogando. Eu não percebi o tempo passando. Depois que eu olhei para a hora, tomei um susto, pois já era de noite. Me despedi e vazei rápido. Minha mãe já devia estar preocupada comigo, pois esqueci de avisá-la. A rua tinha poucas pessoas, pois já era umas 10 horas da noite, mano. Passando uns 5 minutos de caminhada, eu entro numa rua que servia de atalho. Só que era de barro, sem calçada e tinha murão gigante e monte de mato, mano. Quando eu estava no meio dela, sinto que alguma coisa estava em cima do muro. E olho, vejo um animal, parecido com o lobo, com os pelos bem escuros. No meu desespero, eu não consegui olhar muito para ele. Saí correndo desesperado, mano, e virei a esquina. Quando eu olhei para trás, pude ver que o lobo corria como gente, com duas pernas. Consegui chegar em casa depois de muita corrida. Falei para minha mãe e ela não acreditou no que eu disse. E ainda me deu bronca por não ter avisado nada sobre ir na casa do meu amigo. No outro dia, eu passei pelo mesmo lugar por curiosidade. E olhei para cima do muro para ver se tinha algum vestígio do bicho. Como era alto o muro em que ele saiu? Coloquei algumas pedras na base para poder subir, né? Quando eu olho para o outro lado do muro, não consigo ver ninguém. Só uma casa pequena e, para minha surpresa, tinham vários ossos perto da porta. Tudo estava quebrado. E o mais cabuloso é que tinha marcas de sangue no chão e na porta. Vi alguém no interior da casa, uma sombra, e a porta começou a abrir. Eu saí correndo de lá e nunca mais passei por aquela rua. Contei para o meu amigo e ele disse que ninguém passa por ali. Pois naquela estradinha, as pessoas costumam sumir à noite. E dizem que existe um lobisomem ali. Olá, Léo, tudo bom? Meu nome é Miguel e eu tenho uma história bizarra para te contar. Isso aconteceu com meu pai anos antes de eu nascer. Ele trabalhava como garçom em um bar aqui da cidade que fechava mais ou menos uma hora da manhã. Então, ele chegava em casa lá para as duas horas. Era um horário que tinha pouca gente na rua e a família já estava dormindo. Um dia, ele estava entrando em casa quando, pela janela que tinha na porta da sala, viu uma sombra pela parte de dentro. Ele pensou que fosse o seu pai ou o seu irmão que estavam ali na sala. Então, ele tentou entrar, mas a porta tinha emperrado e não abria de jeito nenhum. Ficou virando a chave para lá e para cá, depois empurrou e nada. Tentou chamar a pessoa para ajudá-lo. A figura olhou para trás e imediatamente a porta se abriu. Quando meu pai entrou em casa, não tinha ninguém lá. As luzes estavam todas apagadas e aparentemente todos dormindo. Ele foi até o quarto do pessoal, mas todos já estavam roncando. Até hoje, ele se pergunta quem era aquela pessoa que abriu a porta para ele. Oi, Léo. Meu nome é Natália e tenho 11 anos e gosto muito dos seus vídeos. Vou te contar uma história que aconteceu ano passado, na época do Halloween. Minha amiga foi lá para casa nesse dia para a gente brincar. Então, minha mãe foi na academia com a mãe dela e ficamos sozinhas em casa. Poderíamos tocar o terror que não teria adulto por perto para nos reprimir. Então, a gente começou as brincadeiras. Fizemos uma competição de quem decorava uma abóbora mais macabra. Tínhamos que deixá-la bem assustadora, entalhando os olhos e a boca, colocando a vela dentro no seu interior. Depois que terminamos e avaliamos o trabalho de ambas, decidimos que deu empate. Estavam bem parecidas e assustadoras. Decidimos usar a abóbora para uma brincadeira que era basicamente usá-la como máscara e a outra tinha que se esconder e fugir. Se fosse pega, teria que trocar e assim sucessivamente. Antes de começarmos, fui no banheiro fazer minhas necessidades. Minha amiga ficou esperando na entrada do banheiro. Quando eu saí, as luzes já estavam apagadas e eu já comecei a me esconder, né? Para não ser pega de surpresa por ela. Foi então que eu a vejo na entrada da sala, mas tinha algo diferente em minha amiga. Ela estava mais alta. Que estranho, ela não está usando salto alto? Como ela cresceu mais de um metro em poucos minutos? Parecia ser outra pessoa. De repente, eu vejo minha amiga vindo da cozinha, falando para começarmos logo a brincadeira. Se ela estava na cozinha, quem é essa pessoa que está aqui na minha frente usando minha máscara de abóbora? Olhamos uma para a outra e começamos a correr para o segundo andar da casa e nos escondemos no meu quarto. Tranquei a porta e colocamos a cama na frente, para fazer uma barreira. Quem quer que seja usando minha máscara de abóbora, não é da minha família. Meu pai só chega 10 horas da noite do trabalho. E minha mãe não faria essa pegadinha conosco. Então, quem quer que fosse, começou a bater na minha porta agressivamente. Cada pancada, achávamos que ia derrubar a porta. Até que depois de longos 3 minutos nessa agonia, escutei o carro da minha mãe estacionando. Corri para a janela para avisá-la que tinha alguém dentro de casa. As duas mães correram para ver o que estava rolando. E quando elas entraram dentro de casa, disseram que só tinha uma abóbora caída na frente do meu quarto. E que estava uma bagunça. Minha mãe não gostou e achou que era uma pegadinha nossa. E ficamos de castigo. Não sei o que era aquela coisa, mas digo aqui, cuidado na época de Halloween. Pode ser que uma pessoa com a máscara de abóbora apareça na sua casa. Não sei o que era, mas não sei o que era.